Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo Pessoal, eu vim olhar um gado aqui Mostrar esse garroto aqui Que eu comprei de um amigo meu Garroto para reprodutor Garroto de uns 2 anos e 7 meses 2 anos e 6 meses Garroto Tabapuã O que vocês acham desse garroto aí? Dirige aí nos comentários Garroto está afim Está sem pasto ele É um garroto muito bom O vídeo é curto pessoal Mas deixa aí um like Um comentário, tchau obrigado